Olá, meus queridos amigos do programa Eu Sou do Sul, o meu destaque de hoje aqui no nosso canal, no canal do YouTube. Para todos vocês, grande amigo de Seu Santos, de Juiz para o Mundo que canta desse jeito. Alô, meus amigos do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. É com grande satisfação que venho, através deste DVD, mostrar um pouco do meu trabalho. Depois de seis CDs gravados, hoje estou alcançando mais um degrau. Degrau esse que sonhei e que lutei para chegar até aqui. Esse DVD. E gostaria de oferecer esse humilde trabalho a todos os meus amigos. Gostaria que você, meu compadre, juntamente com a comadre, sente aí no seu rancho, faça aquele chimarrão tupetudo e aprecie. Porque a partir de agora, vai passar o Rio Grande do Sul em sua frente. Eu vejo o mundo marchando para um determinado progresso. E eu, em busca do sucesso, eu tenho feito o que posso, com amor no coração, respeitando a tradição, sem pisotear no que é nosso. Hei de cantar minha terra com alma, amor e civismo E não vou dobrar carcaça pra este tal de modernismo Vivo exaltando o Rio Grande, este rico chão que piso É o sentimento que trago, pra não cantar o meu pago Só, amor, tô fora do juízo Por carregar ideais, eu abro a voz e não me calo Procuro botar tenência pra cada frase que falo Canto madrugadas largas, anunciada pelos galos Meu silhuelo é a verdade, canto minha liberdade Feito a casco de cavalo A velha raça charrua tropeia junto ao meu sangue Não renego minhas raízes por onde quer que eu ande Não frouxo um dedo pra trás, nem que este mundo desante Minha rima é uma trincheira Vou cantar a vida inteira Este é chão que é meu Rio Grande A história do meu povo do pensamento não sai Minha filosofia chucra em formas de verso vai Canto sul do meu país, entre Argentina e Uruguai Reforçando o estribilho Quero deixar pro meu filho tudo que herdei do meu pai Minha filosofia chucra em formas de verso vai